Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma ave que só caça depois do pôr do sol? Noitivó Cinzento é uma ave que só gosta de sair para caçar depois do pôr do sol e por isso tem esse nome. Noitivó Cinzento é uma ave que só gosta de sair para caçar depois do pôr do sol e por isso tem esse nome. Despeto sonchudo quando pousada. Tem cabeça grande, bigo pequeno, pescoço e patas curtas. A sua plumagem é macia e com coloração cinzenta. malhada de castanho noitivó constrói o seu ninho no chão e passa o dia no solo ou num tronco de árvore, passando despercebido graças à camuflagem da sua plumagem. E tu, já tinhas ouvido falar nesta ave? e aí e aí e aí Obrigado.